Amo Você Menino lindo Cada vez que eu olho Para sua jubá Cada vez que eu vejo Seu brilho ao luar Só posso amor Deter Seu olhar intenso Do norte da África Vem Cabeçando as nuvens Só posso amor Deter Meu amor Vem me dar um abraço Que eu vou Amo Você Menino lindo É minha inspiração Que a parte no meu coração É minha inspiração Que a parte no meu coração Seu olhar intenso do norte da África Cabeça nas nuvens Só posso louro Só posso louro Derreter Meu amor Vem me dar um abraço Que eu sou Que eu vou Amor Amor Amor